Fala galera, que que é e fala? É tá, hoje eu tô gravando mais um vídeo E bom galera, hoje eu tô gravando um vídeo aqui De Copies and Robins, um jogo que eu já Trazi, já Eu já trazi uma vez Aqui pro canal Mas é a segunda vez que eu tô A trazer ele, então Velhos tempos, né Esse jogo é muito da hora Gente, vocês não tem noção É muito da hora É muito da hora Vocês não tem noção, é muito da hora Se vocês jogarem Esse jogo, muitas vezes Você vai gostar, você não tem Opção, você vai gostar Você vai gostar, eita, peraí Deixa eu diminuir o som, porque tem Muito tiro, é de tiro Gente, eu sou um ninja nesse jogo Então não reclamo, porque se eu estiver Ganhando muito, então Eu sou um ninja nesse jogo Sou um ninja, velho Sou um ninja Sou um ninja Mascarado Eu sou um ninja Tá ligado, meu irmão Eu sou um ninja Oxe, roubaram a nossa Mas vacilão Vou roubar a nossa, né E eu roubo a sua Toma aí, vacilão Você vai morrer Você vai morrer agora Opa Aquilo foi só um teste ali Um testezinho Assim, de leves Pega M4 Pega aqui, ó Puxa aqui, ó Vai ruxadão aqui, ó Não tem ninguém Captura A bandeira Temos duas bandeiras E tem um cara ali Porque eu sou um ninja Então eu mato ele E o cara vai tentar roubar a nossa bandeira Mas eu não vou deixar Eu sou um ninja Eu sou um ninja Mano, eu sou muito pro play Pro play Que merda, velho Mano, eu sou tão pro player Que eu mato um cara de katana Outro cara de katana Aqui, ó Já toma E aí, pra quem não sabe Eu sou top 1 BR aqui, ó Top 1 BR Nesse jogo Eu sou top 1 BR Caso que eu entrei no campeonato Aí eu cheguei E ganhei Eu ganhei O campeonato E agora eu sou top 1 BR Vocês podem Vocês podem até Achar que é mentira Mas se você abaixar esse jogo E ver Os top 1 BR Os top 1 BR Você vai ver que Vai ter primeiro lá Lucário Porque pra quem não sabe Pra se tornar top 1 BR Você não é por pontos Mas sim Por habilidade E também por campeonatos Porque tipo Top BR Vai ter todos os brasileiros Vai estar todos os brasileiros No campeonato Já no top global Que é Na próxima etapa que eu vou Se eu ganhar Eu fico top 10 global E eu errei É mano Top 10 global Top 10 global Já é Uma Uma colocação Muito grande Mais do que o top 1 BR Muito mais Muito mais Porque Até top 200 Nossa É a causa que eu tô zoando aqui Mas vocês não sabem Quando eu jogo sério Meu amigo Eu jogo É Mas a gente chegar Então Quando eu jogo sério Eu jogo tipo Muito Mas muito 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 mesmo Eu jogo muito Eu jogo muito Se eu jogar sério Eu jogo muito Aqui ó Pra você ter noção Olha o tanto de kills Que eu É que eu só jogo time Eu só jogo time Faz tempo que eu não jogo Nessa conta É Olha o tanto de kills Que eu Que eu matei Em times Eu matei 1019 pessoas E wins 39 God life 4 Já esse daqui É que eu sou mais De jogar De times Quando eu soube Desse negócio De status Aí eu comecei A jogar todos contra um Isso aqui Acho que Eu até gosto Eu joguei duas partidas E nessa duas partidas Eu consegui 91 Nesse daqui Eu já tenho 101 Modo ghost Tenho 0 Caso que eu não joguei ainda Mas Eu sou mais De jogar Por enquanto De todos contra um Por que Todos contra um Ele é um Um jogo Que eu Um minigame Que eu tô precisando Humilhar Humilhar Tô brincando Porque eu não sou De humilhar Gente Tá ligado Tipo Não sou Desse cara aqui Não sou desumilde Eu sou tipo Humildaço Se vocês Até no Todos jogos Que eu jogo Eu sou humilde Eu nunca compro nada Tipo Com dinheiro de verdade Nunca compro Eu sou sempre humilde Nos jogos Porque Tipo assim A humildade Sempre vence Então tipo Exemplo Eu tenho um amigo Que Ele 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 não é desumido Ele usa cheat No pokémon Aí eu na humildade Ele Com cheat Eu ainda ganhei Gente Então Isso já é uma Uma coisa que Já é um avanço Humilde Humildade Já sempre vem Já diz Já diz Apolo Melo Nada a ver Não cadê Os caras Cadê Os caras Eu tô Arrudeando o mapa Inteiro Nossa Safadinho Ai Toma Que susto Hã Que 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 é isso O que aconteceu Aqui Eu ia até Empatar Não é Cadê Ele Nossa Que ladrão Mas minha internet Tá boa Aqui Ah não Facilão Olha isso Mãe Do céu Mas não é Minha internet Agora ele ganhou Nossa Eu não sei Se é Que eu tô gravando Que tá lagando Ou é o cara Que tá lagando É Parece que voltou Ao normal Mãe Não tô Andando Matei Oxi 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 Ah Velho Como assim Velho Como Como Velho Não tinha como Ele ter feito isso Como Eu matei Ele Ele nasceu Rápido Cara Tá muito Estranho Esse cara Tá estranho Tá parecendo Que é rápido Eu vou de pistola Só pra zoar Fica vendo Vou matar um cara Na pistolinha Pistola Open Matei Ah não Papão Olha isso Ele acabou Ah não Pelo amor de deus Não Pelo amor de deus Foi em time mesmo Não Vocês viram Véi É Eu matei Não Aliás O cara matou O cara matou Aí ele nasceu Já Rapidão Já matou Agora eu vou jogar Série Sniper Fica vendo Fica vendo Que eu sou muito Sniper Olha Se você me encontrar No copo Sniper Copos Sniper Você não tem chance Contra mim Porque Eu sou top Um BR Então Eita Travou Lagou Caso que o cara Entrou Se não tivesse Lagado Eu teria matado Opa Ah Véi Tem dois Mas agora Vou jogar Sério Que eu tava jogando Brincadeira Mas agora Vou jogar Sério Aham Sei Tô brincando Mas é sério Agora eu vou jogar Sério Ah Véi Tá de brinques Véi O cara tá Tem movimentação Boa Por causa Que geralmente Os caras Que eu entro Com os caras Que eu entro É tudo Nubinho Né Caso que Ó Porra Ai Ai Cadê Eu tenho Um câmera Errado Não tenho medo Usar Mas matei Ó Eu vou pegar Aqui Ai Ai Pegue Aqui Ó Ó O cara Atrapalhou Véi Não Ó O cara tá sozinho Véi Isso é Desumilde Desumilde Catana 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 Meu amigo Dois Morreu Dois Morreu Eu Tendo Onde é Tendo É Animal É do Lagô Vocês viram Lagô Muito Lagô Lagô Muito Ah Não Véi Pode papar Véi Ai Eu não vi Ah Mano Tá lagando Véi Serião Véi Vocês tão vendo Véi Tá lagando Quem tá vendo Viu Véi Tá lagando Tá lagando Muito Tomou Oxi Ah Não Véi Toma Agora Matei Ah Não Véi Não Véi Né Maninha Já Olha Pelo menos A gente virou A gente virou Toma Ana Acaba Ai Nossa Mano Que melda Ó Já Toma Hein Olha Fala Vamos lá Ah Toma Ai Errei Ah Ah não Ele fugiu Na hora Vamos lá Vamos lá Ah Ele meteu o pé Vamos lá Vamos lá Ah Então ó Tom no braço Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ah Eita Agora eu vou jogar Agora eu vou jogar Sério Só vou falar Vamos lá Vamos lá Toma Agora vocês vão ver a minha habilidade de lança Granada Ah Errei Ah não O cara matou Véi Matei um Olha 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 o lança Moço Olha o lança Moço Olha o lança Nossa imagina Eu matando alguém No lança Olha Olha o lança Moço Olha o lança Moço Olha o lança Moço Olha o lança 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 mato, velho. Mas agora eu vou jogar sério sobre o que é de katana, meu amigo. Eu vou jogar só de katana. Vamos matar os caras de katana aqui, ó. Sou ninja, moleque. Você não mata, não, mano. Sou ninja. Porque eu tô de katana, velho. Pega aqui, ó. Segura aí, segura aí. Eita, rapaz. Rapaz! Vou jogar de katana, velho. Vou jogar de katana. Vou jogar de katana, meu amigo. Vou jogar de katana. Vou jogar de katana. Ô, louco. Ô, louco, bicho. Eita. Ah. Ai, não. Eu ia matar o cara de katana. É, mas, gente, o vídeo vai ficando por aqui. Se você tiver gostado, se inscreve no canal, deixa o seu like. E falou, né, gente? Então, até o próximo vídeo que vai ser lançado hoje. Então, falou. Falou. Falou.